Música Outubro começou agitado aqui na Unicamp. Na edição especial Dia das Crianças, o Domingo no Lago ofereceu diversas atrações para toda a comunidade. Apresentações teatrais, música, brinquedos infláveis, oficinas e food trucks foram as atrações dessa edição especial. A universidade abre as suas portas para poder atender a comunidade, de poder estar tendo um domingo especial com apresentações totalmente gratuitas. Então a gente preparou um domingo bem especial, bem diferente para as crianças e para os seus familiares também. O público lotou mais uma vez o teatro, que teve que abrir sessões extras para a peça teatral Frozen, uma aventura na neve do grupo teatral Artiface. Bom, na verdade é uma adaptação do Frozen, do desenho da Disney e tem mais ou menos 55 minutos de duração. E temos vários personagens, inclusive o Sven, que é um dos personagens que geralmente as pessoas que fazem a montagem não contam com esse dos personagens. As crianças também puderam se divertir e viajar com o espetáculo Ju da Cia Água Viva. O nosso espetáculo é uma criação nossa, ele foi sendo criado ao longo de vários anos mesmo. São pequenas narrativas sem palavras, com dança, com mímica e com vários objetos. Então é uma coisa bem de imaginação, da criança imaginar e criar com a gente na imaginação dela. A sala multiuso da Unicamp ficou pequena com a apresentação da Orquestra Comunitária da Unicamp em parceria com o grupo Canarinhos da Terra e Madrigal Vivace de Jundiaí. É uma parceria entre o projeto da Orquestra Comunitária e o projeto Canarinhos da Terra Unicamp, mais o projeto Canarinhos da Terra, nosso núcleo de Jundiaí e mais o Madrigal Vivace. Então são três grandes instituições que juntaram. A orquestra tocou peças temáticas e contou com a regência da maestrina convidada, Vastia Tic. A gente vai ter a participação dos Canarinhos da Terra e Madrigal Vivace de Jundiaí. E esse terceiro concerto oficial nosso, nós resolvemos fazer os oito temas dos oito filmes do Harry Potter e em seguida a Missa das Crianças, que está sendo praticamente uma estreia brasileira. A oficina de capoeira foi muito apreciada pelas crianças, que viveram um momento lúdico. E hoje em especial a gente vai fazer uma dinâmica com as crianças. Eu trouxe alguns alunos adultos para me ajudar e nessa dinâmica a gente vai trabalhar musicalidade com as crianças, um pouco de coordenação motora e uma base para a capoeira. Também foi atração a feira Troca de Brinquedos, realizada por mães da comunidade. Então a gente faz essa troca de brinquedos todo dia, próximo ao dia das crianças. A ideia surgiu como incentivar as crianças a não quererem comprar coisas no dia das crianças, não incentivar o consumismo, incentivar que eles brinquem, mas brinquem a partir da troca de brinquedos. Na área externa, as crianças se divertiram com os brinquedos infláveis e puderam experimentar diversos tipos de comida com os food trucks. O projeto Corredor Cultural contou com alunos da Universidade Federal do ABC. O projeto Corredor Cultural é um projeto que foi idealizado pelo Fórum de Proreitores de Extensão da região sudeste e prevê o intercâmbio de atividades culturais entre as universidades públicas da região. A gente vem, oferece os malabares, fala que há um descompromisso, porque de fato, quando oferece um compromisso, ela não gosta. Então, fala que é um descompromisso. Você pode vir aqui, pegar e aprender e nunca mais voltar. E as pessoas gostam desse descompromisso. A Casa do Lago oferece diversas atividades e atrações para toda a comunidade. Se quiser saber mais, acesse o site preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Se quiser assistir estas e outras programações, acesse o nosso site rtv.unicamp.br. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!